A gente não pode esquecer esse lado humano, né? A gente sempre tem um ser humano do outro lado, né? Por mais tecnologia que você coloque, sempre tem... A interação humana nunca vai ser substituída, na minha visão. Pode ter interagência artificial, você pode ter telemedicina, você pode ter uma série de inovações, mas essa relação humana, principalmente na saúde, ela sempre vai ser muito valorizada. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao videocast Negócios em Foco, do Jornal do Comércio, em especial aos 25 anos de JCR Call de Marcas. Eu sou Fernando Castilho, colunista de economia da JCR Negócios, e tenho a honra de receber aqui no nosso programa, Rafael Mendes, CEO da Vigel One. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernando, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui, participar do podcast de vocês. A Vigel One é uma rede nacional de hospitais especializados em oftalmologia e que aqui, em Pernambuco, administra os hospitais de referência em saúde e olhos, o Rope e o Santa Luzia. Rafael é CEO da Vigel One há mais de três anos e acompanha de perto o crescimento da empresa que já atua em sete estados brasileiros e em 18 cidades. Com experiência na área de saúde, ele administra a companhia com foco total em cuidar das pessoas e dos seus sentidos, proporcionando assim um atendimento de excelência. A Vigel One teve duas marcas como as mais lembradas pelos pernambucanos. O primeiro lugar na categoria Hospital e Clínica de Olhos. Na 25ª edição do J.C. Record Marques, o prêmio foi para o Rope e, em segundo lugar, o Hospital Santa Luzia. Essa conquista destaca ainda mais a força da marca e a confiança que os pernambucanos têm hoje na hora de escolher um hospital de olhos de referência e de qualidade no atendimento. Rope e em Santa Luzia, uma espécie de dobradinha de sucesso em oftalmologia, é o que representa a Vigel One, gerenciada essas duas marcas aqui em Pernambuco. Bom, eu queria conversar, Rafael, iniciar essa nossa conversa falando um pouco do como é que vocês recebem essa premiação, até porque não é a primeira vez que isso acontece. Não, perfeito. A gente está super feliz de ter esse reconhecimento dos pernambucanos em relação não só ao Rope, mas também ao Santa Luzia, ou seja, os dois hospitais, as duas marcas que a gente gerencia no estado de Pernambuco. E acho que esse prêmio, para a gente, é um resultado de alguns fatores. Eu acho que o primeiro fator é a questão da experiência e o tempo que essas duas empresas estão já prestando serviços para a população pernambucana. A gente está falando do Rope quase 70 anos em Pernambuco, Santa Luzia mais de 30 anos, então são gerações, diversas gerações atendidas pelos ambos hospitais. E sempre focados em qualidade, o que acaba, se um paciente está feliz, ele obviamente fala com o outro e por aí vai, e esse boca a boca acaba criando a força das marcas. Eu acho que não posso deixar de destacar também o nosso corpo clínico. Hoje nós temos muita alegria de ter grandes especialistas, os principais nomes de oftalmologia, nas suas subespecialidades dentro do nosso hospital. Pessoas aí, muitas delas formadas fora do país, muitas delas já com doutorados, enfim, grandes especialistas aí também que acabam sendo referência de outros médicos na cidade. E por fim, não preciso, estamos falando aqui de recall de marca, então eu preciso agradecer e destacar a nossa equipe de marketing, que faz um belíssimo trabalho divulgando a nossa infraestrutura, nossos equipamentos, os resultados clínicos e a qualidade que a gente tem, para que as pessoas saibam que se precisar de alguma coisa relacionada à oftalmologia, porque eles serão muito bem tratados e terão o que há de mais moderno na oftalmologia no mundo, nos nossos dois hospitais ou qualquer unidade em Pernambuco. Pois é, você fala com muita propriedade, porque o Rope, como você disse, virou uma espécie de substantivo na área de atendimento oftalmológica. O caso do Santa Luzia é também uma marca muito forte, e é sempre observar como eles cresceram e como eles se consolidaram como um prestador de serviços nessa área. Mas eu queria que você falasse um pouco de como é que está o mercado de saúde no Brasil, um pouco aqui em Pernambuco, para você falar um pouco dessa sua visão do segmento. Hoje é um grande desafio que aparece no momento em quando você fala na questão de olhos. E a Vision One se tornou uma líder nesse mercado, exatamente por conseguir agregar boas marcas com a qualidade de serviço de excelência. Mas como é que você vê o mercado de saúde hoje? Essa pergunta é uma pergunta muito boa e difícil de responder em poucos minutos, mas eu vou tentar resumir aqui. Eu acho que o sistema de saúde é um momento muito único para o sistema de saúde. A gente está falando de uma população que está envelhecendo, a gente está num momento onde cada vez mais a gente tem mais tecnologia, essa tecnologia está trazendo mais efetividade para os tratamentos, porém, faz mais custos também, mais despesas. Com certeza. Então, eu acho que o grande desafio do setor de saúde hoje, acho que são dois grandes desafios. Como é que a gente dá acesso a essa nova tecnologia, a esses novos tratamentos que têm mais efetividade para o maior número de pessoas, porém, de uma forma sustentável, onde esses custos caibam na conta, caibam nos bolsos das pessoas e nos bolsos de quem paga esse custo, seja ele um plano de saúde, uma pessoa física ou mesmo o próprio governo. Eu acho que esse é um pouco do resumo do desafio da saúde hoje. Agora, você fala uma coisa muito interessante aí, que é o seguinte, a questão de acoplar custo, mas, ao mesmo tempo, de tecnologia. O Rope e tanto Santa Luzia são reconhecidos por agregarem sempre tecnologia, equipamento, isso é uma marca deles. Mas, o que você fala aí é importante também, porque é o seguinte, a questão do ser humano, não é só você ter muito equipamento, é você saber usar ele e conseguir melhorar esse serviço que você presta. Como é que você acha que você, como é que o Rope e a Santa Luzia vão fazer para continuar crescendo nessa marca, até porque está na liderança, chegar à liderança é difícil, se manter é mais difícil ainda? Esse é o desafio. Eu acho que, na verdade, tem dois grandes desafios que eu vejo. Eu acho que o primeiro desafio, sim, é estar na liderança, crescer, mas crescer fazendo a coisa certa, crescer com qualidade, crescer prestando um bom serviço. Eu acho que esse, muitas vezes, quando a gente acaba, o crescimento, muitas vezes, faz a gente esquecer, pode fazer a gente esquecer que tem um paciente no centro do cuidado, então, a gente nunca pode esquecer que a gente, que a nossa missão, nosso propósito é cuidar do paciente. E como é que a gente faz, como é que a gente pode fazer isso? Você colocou muito bem. Não é só comprar equipamento, não é só investir em infraestrutura, como a gente faz, inclusive, ano passado, foi o ano recorde em termos de investimento do nosso grupo, tanto em infraestrutura, reformas, equipamentos, e tecnologia também, incluindo alguns softwares, que a gente está colocando à disposição dos nossos pacientes. mas também com muito treinamento, né? Então, a gente não pode esquecer esse lado humano, né? A gente sempre tem um ser humano do outro lado, né? Por mais tecnologia que você coloque, a interação humana nunca vai ser substituída, na minha visão. Você pode ter interagência artificial, você pode ter telemedicina, você pode ter uma série de inovações, mas essa relação humana, principalmente na saúde, ela sempre vai ser muito valorizada. Por isso que a gente, sim, também investe em treinamento, a gente investe muito em protocolos, segurança do paciente e humanização, a gente nunca perdeu essa humanização. E, óbvio, sempre também trazendo educação continuada, seja para a nossa área assistencial, como para a nossa administrativa, e, obviamente, para os nossos médicos também. Você acha que depois do desafio da COVID, né? Que foi... Cessou muito o tratamento de pacientes e aí agravou muito, né? Os hospitais de olhos estão, de uma maneira geral, tanto o Roupa como o Tom, estão recebendo essa demanda que foi reprimida durante quase dois anos. Como é que vai ser enfrentar esse desafio? Porque você tem uma pressão muito forte e, dramaticamente, você tem mais gente com patologias mais agressivas que não puderam continuar e sair. como é que você está orientando a sua equipe nessa abordagem, né? Como traçar essa retomada à normalidade? Esse é um bom ponto, né? A principal... Acho que os principais... Tem algumas subespecialidades dentro da medicina, né? É verdade. Algumas especialidades que tiveram... Foram mais impactadas que outras por causa do COVID, né? E oftalmologia foi uma delas, né? A gente teve ali realmente uma redução muito grande das pessoas indo para os centros oftalmológicos, né? Por questões que todo mundo já sabe, né? Teve um foco principal em cuidar do COVID e as eletivas e algumas coisas... Principalmente algumas ações de prevenção, elas foram postergadas. E acho que eu vejo dois problemas, tá? Diferentes aqui, tá? O primeiro problema é que muita gente, como você colocou bem, deixou de fazer o tratamento, né? E teve que fazer logo após o COVID e concentrou um número maior de pessoas, né? Num menor período de tempo, né? Mas tratamentos, vamos dizer assim, que apesar do atraso, né? Eles foram... Assim que foram feitos, por exemplo, uma catarata, né? A gente consegue, sim, ter efetividade. Apesar de tratar num período posterior ao ideal, vamos chamar assim, né? São reversíveis, né? Então, esse é uma... A gente sentiu muito uma demanda alta, principalmente em 21 e 22, né? 23, a gente já vê começando a... Essa demanda reprimida já começar a se diluir, né? E eu acho que a partir de 24, a gente deve voltar aí pra normalidade em termos de número de... De alguns procedimentos, como catarata, que a gente faz bastante, né? Agora, tem algumas coisas curiosas, né? Tem uma parte também que o COVID trouxe que ajudou muito, né? O setor de oftalmologia, por exemplo, teve... A gente vê o número de, por exemplo, de pacientes no pronto-socorro reduzindo após o COVID, porque criou-se uma consciência maior de higienização na população que evitou, por exemplo, os conjuntivites. Então, a gente vê pessoas agora com o maior cuidado, né? Com a higiene, com a saúde, reduzindo, por exemplo, casos de conjuntivite. Então, uma coisa positiva que o COVID trouxe pós... Agora, o que mais nos preocupa, né? E eu acho que é importante destacar, são alguns procedimentos que são irreversíveis, né? Como, por exemplo, uma glaucoma, como, por exemplo, uma degeneração macular. São procedimentos que precisam, sim, serem identificados rápido, porque a gente precisa tratar o quanto antes possível para exatamente, porque é uma... Pode ser irreversível, né? E por isso que a gente incentiva que pós-COVID, que as pessoas, sim, vão aos nossos hospitais, fazer os exames, fazer... Verificar se está tudo certinho, para verificar se não tem nenhum problema, porque o quanto antes a gente consegue identificar um problema, menor o custo para resolver esse problema, e maior a chance da gente ter uma efetividade para esses casos irreversíveis ou casos onde essa identificação precoce é melhor. Você fala de uma coisa que... E me dá a oportunidade de perguntar se é verdade. O que você está dizendo é o seguinte, o hospital deixou de ser um... ter um comportamento apenas de recepção, mas de ir buscar o paciente e dizer a ele que é importante ele estar presente na clínica, o aviso do ano tem 30 unidades, 3 mil funcionários. Mas, pelo que você está dizendo é o seguinte, acabou aquele comportamento passivo de esperar que vem, e você agora me parece que está pensando em como ativar o cliente, tentar fazer aquilo que seria o normal de buscar ele para dizer venha cuidar da sua visão. É isso mesmo? É isso. Eu uso... As pessoas que já assistiram algumas palestras minhas em alguns congressos e alguns eventos que eu faço na saúde, eu sempre faço uma provocação que quando eu faço o meu check-up anual, eu mostro, inclusive, para o meu médico, eu até mostro o que o meu médico recomendou. Ele fala para fazer exame de sangue, ele fala para fazer toda a parte de imagem de gastro, ele me fala para fazer exame de coração, e eu perguntei para ele, mas e a visão? Não tem nada aqui na visão, porque não tem também. Ele falou, mas você está com dor no olho? Eu falei, não, mas eu também não estou com dor no coração. E você pede para fazer os meus testes de coração. É verdade, é. E a visão é muito parecida com outros procedimentos, com outros problemas que a saúde tem. A prevenção é o melhor caminho. A gente poder fazer os exames de forma que a gente recomenda, uma vez ao ano, para prevenir problemas, para ser orientado pelos médicos, para identificar eventuais problemas no futuro. É muito mais barato para o sistema, é muito melhor para o paciente, o médico se sente muito mais confortável enfrentando um problema desde o seu início, no começo dele. Então, todo mundo ganha. Então, a gente realmente acredita que, ainda mais nos nossos hospitais, nós temos 39 unidades, a gente tem uma vantagem que, dentro da oftalmologia, a gente consegue fazer o tratamento integral. O que eu chamo de tratamento integral na saúde? E por que é tão importante? Porque, se você for ver, a maioria dos procedimentos na saúde, você faz o exame num lugar, a cirurgia na outra, você é internado no outro local. Então, você acaba tendo, vamos dizer assim, vários locais para atender a sua linha de cuidado ou o seu problema. No nosso caso, dentro da oftalmologia, todos os nossos hospitais, nossas clínicas, estão equipados com todos os equipamentos necessários para oferecer todo o serviço, o serviço integral da oftalmologia. Então, eu consigo acompanhar o paciente desde a prevenção até a identificação, caso exista de algum problema, alguma patologia, enfim, até o procedimento pós-cirúrgico, ou após o procedimento, acompanhamento pós-cirúrgico. Se precisar de um especialista em outras regiões do Brasil, que a gente tem espalhado mais de 1.200 médicos pelo Brasil, a gente consegue o médico, caso o médico seja uma coisa muito rara, o médico de Recife consegue consultar outros médicos também, e vice-versa, médicos temos especialistas em Recife de casos bem específicos, que ajudam outros médicos no Brasil a dar uma segunda opinião ou ajudar no tratamento. Então, essa é uma visão, é uma vantagem muito grande que a gente tem no grupo, de poder dar esse tratamento integrado, não só integrado em termos de serviço oferecido, mas também integrado de ter esse corpo clínico tão forte que pode, sim, trocar e pode chegar no melhor tratamento dos nossos pacientes. Eu comecei provocando você para falar um pouco sobre o mercado e onde é que estava essa questão da saúde no Brasil, mas eu queria que você falasse de tendências. É uma vantagem muito grande que o grupo tem, pela quantidade de médicos, especialidades, unidades, você consegue capturar muito mais informações do que a concorrência, e tanto que vocês se diferenciam da concorrência. Mas como é que vai ser agora? Qual vai ser a tendência neste mercado que cada vez mais o cliente precisa estar bem tratado, que você tenha usando o máximo de equipamento e você ter um serviço de excelência? Na sua opinião, qual vai ser a tendência do mercado hoje no segmento que você atua? Para onde é que o segmento vai caminhar? Agora, depois de 24, 25? Então, eu acho que, como a gente colocou lá em cima, como a gente colocou, como a gente conversou na nossa primeira pergunta, eu acho que... Acho que na segunda, na verdade, né? Mas quando você me perguntou sobre a questão do setor de saúde, acho que o nome da... O que a gente tem que focar realmente agora na saúde é dar mais acesso ao paciente dentro de um custo que cabe na conta. É verdade. E para a gente poder fazer isso, não tem jeito. A gente precisa entrar, e a gente está investindo muito forte nisso, a gente precisa ter escala. E por que escala é importante? Porque escala eu consigo atender mais pessoas com um custo menor por pessoa. A gente precisa, sim, usar o que tem de mais moderno em termos de tecnologia, porque a tecnologia vai trazer, sim, não só a tecnologia na assistência, tá, Fernando? Mas acho que também muita tecnologia na jornada do paciente. Como é que eu faço que ele chegue mais rápido dentro, ele encontre o tratamento dele de uma maneira mais rápida, junto com o médico, né? Usando tecnologia para a gente poder fazer esse tratamento de uma maneira mais eficiente. como é que eu aumento o meu desfecho desse paciente e todas as questões de segurança do paciente também, né? Porque poucas pessoas sabem, mas a gente mede constantemente a questão da resolutividade. Porque você imagina, você faz uma cirurgia, não dá certo, refazer essa cirurgia é muito caro, né? Então você precisa, sim, resolver o problema do paciente, ter um desfecho satisfatório, que isso é um custo reduzido para a saúde também. Então a gente, sim, está investindo muito em inteligência artificial, a gente está investindo muito em dados, né? Nós estamos aí criando, nós somos inovadores em ter o nosso próprio prontuário eletrônico. A gente tem hoje prontuários eletrônicos que oferecem um bom trabalho, um bom serviço para grandes hospitais, alguns muito bons também para pequenas clínicas, mas a gente não tem um prontuário eletrônico que tenha a profundidade necessária para um hospital especializado que nem o nosso e nem que esteja, que tenha uma arquitetura robusta o suficiente para aguentar a complexidade de um hospital que nem o nosso, que tem cirurgia, tem exames, tem consulta, tem leito, enfim. Então a gente decidiu, tomou uma decisão, enfim, eu acho que bastante ousada de investir dezenas de milhões de reais no nosso próprio prontuário, mas o próprio prontuário vai permitir eu ter dados. Com dados eu consigo, né, ter mais, poder fazer pesquisa, entender melhor o paciente e ter, e eu acho que um tema que é importante aqui para os próximos anos, já que você colocou também, é o que a gente chama de medicina personalizada, né, incluindo muito a questão da genômica também, né, então cada vez mais a gente precisa personalizar a medicina, entender o que é o melhor tratamento, né, não para aquele grupo de pessoas, mas para aquele indivíduo. E aí não tem jeito, a tecnologia junto com o médico vai nos ajudar a fazer isso. A grande vantagem que você tem quando você fala em sistemas como o prontuário eletrônico é que você tem a vida do paciente, a jornada, como a gente usa, do paciente dentro do seu sistema. E você vê como ele foi evoluindo e você pode projetar como é que ele vai ficar. Mas isso tem um nome, isso é responsabilidade, e aí eu queria falar um pouco sobre responsabilidade social. não é só cuidar do paciente, é cuidar das pessoas, né, como é que vocês tratam essa questão, como é que você aborda a questão da responsabilidade social e nas iniciativas que vocês fazem disso para se mostrar, até porque, sempre bom lembrar, quando você resolve um problema 100% do seu paciente, você ganha o melhor garoto propaganda, é ele que foi agora mesmo fazer de você a melhor marca, né. Então, vamos falar um pouco dessa jornada de responsabilidade social? Vamos. E esse tema é um tema interessante que você traz, porque desde o começo, quando a gente começou a estruturar a companhia, a companhia começou em 2020, então é uma companhia relativamente jovem, só que, ao mesmo tempo, é uma companhia muito experiente, porque a gente foca em ter os melhores hospitais em cada uma das regiões, como o Hope, com mais de 70 anos, e o Santa Luzia com mais de 30 anos. Então, a gente tem uma experiência acumulada enorme, mas numa companhia relativamente jovem, só que mesmo jovem, um dos pilares importantes para a gente, que inclusive tem uma área específica dentro da empresa, hoje, com pessoas trabalhando apenas nisso, é a questão do SG, que a gente fala, que é o Meio Ambiente Social e Governança. E a gente teve, e dado, e como a gente gosta de se associar com não só os hospitais formadores de opinião, melhores marcas, mas também as marcas que têm um serviço de qualidade, a gente conseguiu, já em 2021, ou seja, menos de um ano e pouco, já ter o nosso relatório de sustentabilidade, que é público, inclusive, quem quiser acessar, depois, se você der um Google Vision One, relatório de sustentabilidade, você já vai poder verificar as nossas ações. A gente já conseguiu listar uma série de ações sociais que a gente já vem fazendo nos nossos hospitais e que agora, como um grupo, a gente pode catalisar e acelerar essas ações. E aí tem diversas, então eu acho alguns destaques aqui, apoio a diversas ONGs, obviamente a grande maioria focadas em dar acesso à saúde ocular para pessoas carentes. A gente tem ações de, por exemplo, um dado que eu gosto de colocar, nós somos hoje, 70% dos transplantes do estado do Mato Grosso, por exemplo, é realizado pelo nosso hospital lá do Mato Grosso. Temos diversas ações também de apoio a outras ONGs, desde apoios assistenciais, como outros também, com doações. Enfim, então esse, e todo ano, nós temos uma área específica olhando, identificando projetos para ter cada vez mais esse apoio para a sociedade, porque isso é parte do nosso DNA. Acho que a gente parte desse, de todo, obviamente, nós somos uma empresa privada, com fins lucrativos, mas a gente acredita muito que a gente tem sim uma responsabilidade em ajudar a sociedade, não só prestando serviço de qualidade para os nossos parceiros, para os nossos pacientes, mas também podendo ajudar a sociedade como um todo, treinando, a gente que participa de vários treinamentos de congressos, treinando e ajudando a educação, continuada, seja ela médica ou de como gestão, para clínicas, e também apoiando essas diversas associações e fundações. Eu fiquei muito impressionado quando você fala na questão do SG, é claro que a governança, a companhia, pelo dinamismo dela, ela se apresenta normalmente. Na questão do ambiental, ela tem um comportamento, os hospitais têm essa questão, mas eu fiquei impressionado quando você fala do S, que é onde a questão é mais importante, é onde você vê que a companhia tem vida. E aí eu queria, para encerrar, que você falasse um pouco sobre esse, um pouco mais desse S, não só dos colaboradores, mas do entorno, mas no sentido da sociedade. Como é que você vê isso, já que a gente está caminhando para o final, como é que você acha que vocês vão se comportar a partir de agora, além do cliente, mas também tendo o cliente como um parceiro e um promotor da marca de vocês? Então, é interessante você ter feito essa pergunta, porque eu acho que, eu sei também, uma das coisas que eu gosto de falar quando a gente faz algum evento é como o mundo mudou. Então, antigamente, a gente tinha o tal do competidor, que a gente queria ele, enfim, a gente não queria o bem dele. Fora do mercado, é. Fora do mercado. E você fazia de tudo para ele ficar fora. Só que, às vezes, ele ficar fora não necessariamente é bom para a sociedade. E eu falo assim, ter competidor é bom porque nos provoca, nos faz repensar muitos dos nossos processos, faz a gente querer melhorar sempre, faz a gente sair da zona de conforto, faz a gente melhorar nossos processos. Agora, você tem que ter bons competidores, que, obviamente, jogam junto como nós, com integridade, fazendo a coisa certa. E eu falo, a boa competição é aquela competição que a gente briga na qualidade. Então, quanto mais a gente conseguir fazer qualidade, vai ser muito construtivo para ambos os lados. Mas onde eu queria destacar é que hoje eu vejo um momento, você vê empresas entre aspas concorrentes hoje fazendo projetos juntos. A gente viu aí iniciativas no próprio COVID, o setor bancário, por exemplo, vários se juntando a fazer fundos para ajudar o COVID. Você vê redes de varejo concorrentes se juntando para fazer projetos sociais. Você vê setores de telefonia também ajudando para fazer alguns projetos em conjunto. o que eu vejo é isso. Acho que nós somos uma empresa muito associativa. A gente gosta de fazer parceria porque o nosso foco é que a sociedade, o nosso foco é isso, o nosso foco é dar um bom tratamento, o nosso foco é cuidar das pessoas, não só pessoas, o paciente, mas todo o envolto, os colaboradores, os médicos, os acompanhantes. Muitas vezes é tão importante o acompanhante estar bem porque ele tem uma parte importante do tratamento, mas que a gente possa também fazer treinamentos, a gente possa trocar melhores práticas assistenciais com outros hospitais. Todo mundo ganha se a gente consegue, a sociedade como um todo ganha. Então a gente tem muito, a gente gosta de olhar muito para nós mesmos e como nós podemos ser melhores e maximizar o valor que a gente traz para a sociedade. Acho que é um pouco como um caminho que as empresas, muitas das empresas mais bem-sucedidas estão olhando. Eu lembro de uma frase, uma entrevista muito curiosa de um livro que eu li, que eu gosto muito, do Simon Sinek, que você deve conhecer, que é um filósofo americano, que ele fala da diferença dos comentários quando lançou o celular da Apple e quando lançou o celular da Microsoft. E aí quando perguntou para o CEO da Microsoft o que ele achava do iPhone, do celular da Apple, ele falava não vai dar errado, o celular não é bom, a Apple não sabe o que fazer e tal. Quando perguntou para o CEO da Apple que a Microsoft estava fazendo um celular, ele falou que bom, tomara que dê certo, que mais pessoas, que a tecnologia ajude as pessoas. Então você vê a diferença, e não preciso falar que o celular fez mais sucesso, pelo menos que o celular. e obviamente a Microsoft também mudou muito a cabeça nesses últimos anos, acho que aprendendo um pouco com os erros. Então é isso, a Apple não estava preocupada com o concorrente, o que ele estava fazendo, estava preocupado em fazer um bom celular e que a sociedade como um todo na época fosse beneficiada pela tecnologia e ela sabia que ela fazendo um bom trabalho, ela ia ter o mercado dela e o competidor ia ter o mercado dele. Eu acho que é assim que a gente pensa. Tem espaço para todo mundo. o que eu acho que não tem que ter mais espaço é para competidor que não coloca o paciente no centro, que acha mais importante vencer do que fazer um bom, prestar um bom serviço para o paciente, que fica olhando muito para o lado e não olha para dentro e que acho que dá para todo mundo vencer. Se a gente, todo mundo fazer um bom trabalho, tem um mercado para todo mundo e quem ganha obviamente é a sociedade como um todo. Pois é, Rafael, o tempo voou, não deu tempo nem da gente ver como é que ele passou porque foi rápido demais, mas eu queria agradecer aqui a participação do Rafael Mendes, CEO da Vigioane, que deu esse depoimento, falou um pouco disso e mostrou para a gente por que o Rope e que o Hospital Santa Luzia chegaram onde chegaram no reconhecimento dos pernambucanos. Obrigado pelo convite novamente. Eu queria agradecer primeiro toda a equipe lá da Vigioane pela dedicação que ela tem feito e obviamente aos pernambucanos por esse reconhecimento. Você pode assistir a entrevista completa do Rafael aqui no YouTube do JC Play. Até o próximo Negócios em Foco, um podcast para falar de tudo sobre economia, finanças, tecnologia, empreendedorismo e boa visão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho